Confessar Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for assoviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal não ser compositor Sua cor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar Quero ouvir Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar um coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Que do meu ser Até nascer o sol Obrigado.